O SAMU chegou quase 4 horas da tarde no Cais de Campinas. Logo depois, o presidente do IMAS, Sebastião Peixoto, foi colocado na ambulância e levado escoltado pela polícia para o UGOL. Aqui no UGOL, Sebastião foi trazido direto para a emergência. Lá no Cais de Campinas, a informação é que o estado de saúde dele era estável. No entanto, ele precisava ser atendido num hospital mais bem aparelhado. Pouco antes da saída do Cais, essas imagens exclusivas mostram Sebastião com uma máscara de oxigênio sendo levado de maca depois de exames. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira na sede do Plano de Saúde dos Funcionários da Prefeitura. Passou mal e por isso precisou ser socorrido. Entre os detidos estão ainda dois médicos, o ex-diretor de saúde do IMAS, Carlos Bahia, a mulher dele, Fernanda Ribeiro, e a prima dela. Na operação fatura final do Ministério Público, foram apreendidos ainda vários documentos que podem comprovar as denúncias de agendamento de consultas, exames e cirurgias de pacientes sem que eles soubessem ou passassem por eles. Para determinados exames, havia uma carência de 120 dias. Algumas pessoas suspeitaram das fraudes porque tiveram os procedimentos negados, sem nunca ter utilizado qualquer um deles. Pacientes com câncer e renais crônicos foram os mais prejudicados. Das investigações que nós participamos nesses últimos anos, foi a que a gente mais sentiu o desespero, o sofrimento das vítimas. Eu acho que quase nenhuma foi ouvida sem chorar, sem vir aos prantos lá no Ministério Público, lá no Galico. Porque ela já dizia que estava sofrendo um poder forte da doença e ainda teve o nome usado, tendo o prejuízo psicológico também de uma negação de atendimento. Empresas de fachada teriam sido usadas no esquema, uma delas de nome Ugembras. O dono dela, segundo o Ministério Público, é o ex-diretor de saúde do IMAS, Carlos Bahia. O contrato com a empresa começou em 2017 e iria até 2021. O valor, segundo o Ministério Público, seria de 10 milhões de reais. Constatou-se que ela não tem nenhum funcionário registrado em seu nome. O seu endereço é, na verdade, de uma outra clínica sediada no setor marístico. 300 guias foram autorizadas só para a clínica de fachada. Os promotores disseram que, depois que Carlos Bahia assumiu a diretoria do IMAS, o faturamento de algumas clínicas cresceu 200%. É uma série de falcatruas que iam levar um grande prejuízo ao IMAS. Mas foi descoberto há tempo e o que nós vimos no curso da investigação é que também havia participação do presidente do IMAS nessas fraudes. Durante as investigações, o Ministério Público descobriu ainda que Carlos Bahia e a mulher dele fizeram uma doação de cerca de 40 mil reais para a campanha política de um dos filhos de Sebastião Peixoto. A gente apurou que o próprio Carlos Bahia e a esposa dele foram doadores da campanha eleitoral do Elton Peixoto, que é filho do Sebastião Peixoto, na campanha eleitoral para vereador em 2016. Então, isso não quer dizer necessariamente que isso foi uma troca de favores, que uma coisa está vinculada à outra, mas com certeza vai ser aprofundado nesse sentido. Em nota, a Prefeitura de Goiânia informou que todos os envolvidos foram afastados dos cargos até a conclusão das investigações e que agora quem assume a direção do IMAS é o procurador André Quintino Paiva, isso de forma interina. Com exceção de Sebastião, claro, os presos foram levados para a CPP.